Eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Às vezes você olha para determinada situação na sua vida e vê as portas fechadas. Sabe quando a porta está travada e você não vê saída? Você não vê solução para determinada situação e você começa a entender, aos teus olhos, que aquela porta não vai se abrir nunca na tua vida. O nunca é muito tempo. Porque quando Deus entra na situação de uma pessoa, Ele entra para abrir porta onde não tem. Você está entendendo? Portanto, independente se a porta para você esteja travada, hoje Deus diz, eu vou abrir esta porta para você. Deus está entrando com a provisão ao seu favor hoje. Hoje Deus está mudando completamente o cenário. A porta que estava fechada, eita, diz o Senhor, hoje vou eu abrir. Hoje Deus te diz mais uma vez, confia em mim, filho. Eita, Deus, entrega para mim. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque Deus vê além do que você enxerga. Tudo que Deus faz para você é o melhor. Às vezes essa porta se travou, porque Deus tem uma muito grande para ser aberta para a tua vida. Então, portanto, não questione, não murmure e não pergunte por quê. Deixa Deus fazer. Porque hoje Ele está dizendo, eu tenho o melhor para ti. A porta que eu abro, diz o Senhor hoje. Ninguém fecha. Então, maqueta teu coração. Deixa eu trabalhar da minha maneira. Eita, Deus, recebe da par de Deus. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade. Dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé.